E por falar em Google, existe uma ameaça de mudança radical nos negócios da empresa, que pode ter um impacto enorme na forma como nós usamos a internet. Vamos aos detalhes. E Google, como sabemos, faz parte de uma empresa ainda maior. A Alphabet é a holding que controla o buscador, além de outros projetos de tecnologia. Essa estrutura corporativa está no centro de um debate acalorado, segundo informações da agência Bloomberg. O Departamento de Justiça dos Estados Unidos está considerando uma possível separação forçada entre Google e Alphabet após a histórica decisão judicial antitrust, que concluiu que existe uma monopolização no mercado de buscas online. A separação representaria o primeiro esforço significativo para desmantelar uma empresa por práticas monopolistas, desde as tentativas com a Microsoft há duas décadas, que não foram bem-sucedidas. Para lembrar, em meados dos anos 2000, a Microsoft foi levada a julgamento nos Estados Unidos e um juiz federal determinou que a empresa havia violado as leis antitrust por vincular o Windows a outros softwares, como o Internet Explorer. A sentença original previa a divisão da empresa em duas, separando o sistema operacional dos outros negócios. A Microsoft recorreu à decisão e o processo se arrastou. Anos depois, a Big Tech fez um acordo com a Justiça norte-americana que incluía algumas restrições, mas no final a divisão foi evitada. No caso atual do Google, além da divisão, outras soluções possíveis incluem forçar a empresa a compartilhar mais dados com concorrentes e a implementar medidas que impeçam o ganho de vantagens desleais. Se o plano de divisão avançar, as partes afetadas incluiriam, por exemplo, o sistema operacional Android e o navegador da empresa, o Google Chrome, há ainda a possibilidade de forçar a venda do AdWords, a plataforma de publicidade da Holden. Para se ter uma ideia do que está ocorrendo, a investigação do caso descobriu que os contratos do Google garantem não apenas que o mecanismo de busca da empresa obtenha o maior número de dados dos usuários, 16 vezes mais do que o principal concorrente, mas também que esse fluxo de dados impede que os rivais melhorem os resultados de busca para poderem competir de forma mais eficaz. O juiz Amit Mehta, responsável pelo julgamento, ordenou que as partes comecem a planejar a segunda fase do caso, que incluirá propostas para restaurar a concorrência, possivelmente por meio dessa separação entre as empresas. Enquanto isso, o Departamento de Justiça dos Estados Unidos também tem se mostrado preocupado com o domínio do Google nas buscas promovendo vantagens na tecnologia de inteligência artificial que poderia ser uma área a ser abordada nas medidas corretivas de agora. Uma das ideias para diminuir qualquer problema de concorrência desleal seria impedir que o Google force sites a ceder conteúdo para os produtos de inteligência artificial da Big Tech sem consentimento. Uma boa notícia para quem sofre com aqueles momentos terríveis na hora do Rush. A inteligência artificial está ajudando a transformar as ruas das grandes cidades. No caso que você vai ver agora, vamos falar de um projeto bem interessante do Google. Olha só a Big Tech aparecendo aqui no nosso noticiário de novo. Vamos ver. Quem nunca ficou preso no trânsito por horas a fio e se perguntou será que um dia conseguiremos eliminar de vez esse pesadelo? A boa notícia é que a tecnologia vem ficando cada vez mais perto de nos oferecer uma solução nesse sentido. A inteligência artificial está revolucionando a forma como as cidades funcionam e uma das promessas é justamente acabar com os congestionamentos que tanto nos irritam. No caso, a cidade de Boston, nos Estados Unidos, tem focado nisso numa parceria com o Google visando otimizar os semáforos por lá. Como objetivo, reduzir o congestionamento nas ruas usando inteligência artificial. O projeto Green Light, da Big Tech, modela os padrões de tráfego e cria recomendações de temporização dos sinais. Isso ajudaria também a diminuir as emissões. Afinal de contas, diminuindo o tempo que os veículos passam parados no trânsito, a emissão de poluentes atmosféricos também diminui. Boston é frequentemente classificada como uma das piores cidades do mundo em termos de atrasos nas ruas. Um relatório divulgado em junho, por exemplo, revelou que os motoristas por lá passaram cerca de 88 horas no trânsito no ano passado. Nos últimos cinco meses, o projeto Green Light analisou o tráfego de Boston em centenas de cruzamentos sinalizados usando inteligência artificial e tendências de direção do Google Maps. Então, apresentou recomendações para as autoridades de trânsito da cidade, que implementaram tudo conforme viabilidade, eficácia e segurança. Esse tipo de procedimento acontece em todas as cidades que possuem parceria com o projeto do Google e a tecnologia vai acompanhando o impacto dos novos padrões de tráfego, fornecendo as análises para a cidade. Os resultados têm sido positivos, com alguns lugares tendo uma diminuição em mais de 50% no congestionamento. No Brasil, o Green Light vem atuando na cidade do Rio de Janeiro, com estudos também para Campinas, no interior de São Paulo. Acesse o nosso site www. invariante da cidade do Rio de Janeiro, com estudos também para o Rio de Janeiro. Acesse o nosso site www.árselmo.br